A quarta edição do concurso gastronómico Petiscando em Penafiel regressa no mês de outubro. A Associação Empresarial de Penafiel tem vindo a apostar na promoção do setor da restauração desde 2020 com a organização do concurso gastronómico Petiscando, que dá a conhecer vários espaços da gastronomia local. No ano passado foi introduzida a app Petiscando, que apoia o público a conhecer os locais aderentes, os petiscos e onde podem avaliar os mesmos após a prova das iguarias nos estabelecimentos. Este roteiro gastronómico, para além de promover a gastronomia local, ainda contempla o público com prémios que nesta edição de 2023 podem ir até aos 250 euros. Ao contrário das edições passadas, o valor máximo por petisco vai este ano até aos 10 euros. De hoje até domingo, a música, o teatro e os sabores tradicionais estão de volta à aldeia de Quintandona para a 15ª edição da Festa do Caldo em Lagares e Figueira, no Conselho de Penafiel. O festival espera receber a visita de mais de 16 mil pessoas. A parte cultural contará, mais uma vez, com atuações de teatro, concertos de música tradicional portuguesa, bandas musicais, ranchos folclóricos, espetáculos de robertos que vão animar os mais pequenos, muita animação musical e cénica pelas ruas, com gaitas daninhas, bandalhada e comediantes, e uma feira de artesanato e gastronomia com produtos da terra. Vão ser três dias de festa a animar aquela aldeia preservada. A ministra da Habitação visitou hoje em Paredes as obras para 23 habitações novas no âmbito do primeiro direito e as obras de reabilitação de 30 alojamentos para a Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário. Em Cristelo, a ministra foi ainda ao local onde vão ser reabilitadas 55 habitações. A secretária de Estado da Habitação, Fernanda Rodrigues, também participou nestas visitas. O município de Paredes abriu as inscrições para o Programa de Atividade Física Mais Vida Ativa 2023-2024, destinado a todos os paredenses com idade igual ou superior a 50 anos. O início das aulas está agendado para dia 2 de outubro. Um bombeiro de Lousada, a trabalhar nos Chapadores do Porto, vai percorrer de bicicleta uma trajetória que liga Lousada a Paris. O percurso terá 10 fases em que serão divulgadas contas bancárias para contribuir para uma entidade de cariz social. A viagem começa na próxima segunda-feira e tem como objetivo reunir apoios para instituições sociais do Conselho de Lousada. A Junta de Freguesia de Airens, no Conselho de Felgueiras, vai assinar, no final deste mês, um protocolo de geminação com uma cidade francesa, no sentido de estimular um intercâmbio social, cultural, económico e ambiental entre as duas autarquias e comunidades, replicando boas práticas e estimulando parcerias futuras. Depois de vários anos a organizar o Rabanadas Extreme, os Amigos das Motas de Amarante estão a organizar agora, e pela primeira vez, uma prova do Campeonato Nacional. Prova é essa que se realiza em outubro, como salientou ao RCP o Presidente da Coletividade, Tiago Mota. Nós fomos convidados para ver se queríamos integrar o Campeonato Nacional, organizando uma prova derivada principalmente ao sucesso do nosso passeio, do nosso convívio do Rabanadas Extreme, em que tem vários pilotos, amadores e profissionais a virem cá participar. Então, através desse sucesso, de verem o nosso terreno, que temos um terreno espetacular para a prática do Arden Dura, fomos convidados para fazer uma prova e aceitámos. Estamos avançados na organização. Este fim de semana ainda há uma prova há uma prova do Campeonato, este domingo. Há uma prova do Campeonato. A partir daí, será lançado o nosso cartaz, inscrições online e tudo o resto. Está a caminhar bem. Uma conversa para ouvir na íntegra no próximo domingo de manhã no programa A Nossa Terra. Hoje e amanhã, a Cor Verde vai preencher o centro da cidade do Marco de Canaveses. A edição deste ano, da Noite Verde, conta com várias atividades, com destaque para o desfile de moda e para a Caminhada Verde. Haverá também animação de rua, mostra de artesanato, produtos locais, mostra de vinhos do Marco, arruada de grupos de bombos, rãs folclóricos e tocatas, espetáculo de dança e animação nos bares da cidade. A requalificação das quatro escolas EB23 do Conselho de Passos de Ferreira é uma das prioridades do município. Assim, e no âmbito de um conjunto de trabalhos, entretanto, realizados pela autarquia, foram aprovados pelo Instituto de Gestão Financeira da Educação dois dos projetos em causa que vão permitir o lançamento, a curto prazo, dos concursos públicos referentes à Escola Básica e Secundária Dr. Manuel Pinto Vasconcelos, na cidade de Friamundo, e da EB23 de Frazão. O investimento total ascende a 7,1 milhões de euros. Ainda por Passos de Ferreira ia terminar a notícia de que no próximo dia 22, à noite, realiza-se a grande final Passos a Cantar 2023 no Museu do Móvel. Antes das atuações, os cantores vão participar num desfile em carros clássicos pelas ruas do centro da cidade. Notícias da região, também disponíveis em rádio-clube ifanpenafiel.pt e no Facebook. Passos a Cantar 2023 para abrir a barra Éчитo que na época e no Facebook. Passos a Cantar 2023 todas eles a Pó E energia